Não gosto. E você, Eunice, o que você tem feito esse ano? Está dando consultoria? Sim, dando aulas particulares, presenciais e também... É aula de comunicação? De comunicação verbal e não verbal. Que legal, né? Trabalhar as dificuldades que as pessoas costumam ter, porque às vezes elas têm um conteúdo riquíssimo, mas se sentem tão fragilizadas. Então, se você aponta alguns caminhos junto com a pessoa, é um trabalho que, eu acredito, quase terapêutico. Até para adolescente, assim, também, ser muito tímido, alguma coisa assim? Sim, sim. Que legal. E o objetivo principal é que essas pessoas possam reencontrar uma paz interior e saberem que elas podem ser melhores do que elas têm se mostrado. Às vezes, não conseguem um cargo que querem, porque acham... Quer dizer, nós temos a síndrome do impostor em que você acha que você não merece. Então, é um resgate da sua autoconfiança. Como é que você pode cuidar melhor de você e pode ter uma comunicação mais clara, mais objetiva, mais segura? Como é que você pode se enxergar de um jeito melhor, melhorar essa autoimagem, essa autoestima? Fazer exercícios. Muitos exercícios, quer dizer, ler em voz alta... Tem alguns exemplos de exercícios que você pode passar para a galera que está escutando? Que está nos ouvindo. Quando estiver muito tenso, você vai fazer uma entrevista de emprego? Procura, antes de ir para onde você precisa ir, ficar com as pernas assim aqui. 90 graus. É. Alinhadas. Alinhadas. Tem gente que está só escutando. Isso. Está sentada com uma postura ereta. Isso. E as pernas alinhadas. Coloca as mãos aqui e procura respirar do jeito mais tranquilo que você puder. Depois disso, quer dizer, o objetivo não é só você ficar aqui e conseguir essa calma maior para poder conversar. É você se apropriar dessa respiração que é a sua vida e trazer tudo isso para cá para deixar você mais quentinha. Aí eu falo que você não pode só sair daqui assim, depois que você fez esse exercício de uns três minutos. Não saia. Ainda não é hora. Levante-se. E aí você procura pés paralelos, dá uma ligeira quebradinha e você dá uma boa espreguiçada. Vai, vai, vai. E soltou. Quando você faz isso, eu acredito que metade do seu medo vai embora. E uma outra coisa também que você pode fazer é claro que sempre, se você não tiver o conhecimento, nada vai te ajudar. De nada vale. Quer dizer... Isso não é milagre também. Me ajuda a te ajudar. Comunicação segura não é milagre. É resultado de treino, treino, treino. Não é rezar para ir bem na prova e não estudar, né? É. Quer dizer, é praticar, praticar, praticar. E tem um exercício que eu aprendi nesse curso que eu estou fazendo, que a Alexandre trouxe, que é muito interessante. O objetivo principal... Puxa um. Puxa ele para você. O objetivo principal é você também soltar a sua voz. E pela manhã, soltar a voz faz bem. Então, como que você pode fazer? Você conta assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí você coloca a língua para fora. Assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quer dizer, enquanto você coloca a sua língua para fora. Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Você está, de algum jeito, exercitando essa musculatura da sua boca. E quando você vai soltar depois novamente a sua voz, ela sai mais redonda, mais quente, mais humana. Outra coisa é você fazer exercícios de dicção, por exemplo. O bispo de Constantinopla é bom constantinopolizador. Quem o desconstantinopolizar, bom desconstantinopolizador será. Meu Deus. É a prova final. É a prova final. E leitura, e grava via celular, se assiste. Mas isso nunca no dia da sua apresentação. Antes. Senão você fica achando que foi um horror. Não. Treina. Treina. Esse treino é que vai nos deixar mais leves para tudo. Sem treino, nada feito. Se você não sabe para onde você quer ir, como é que você quer chegar? Quer dizer, vocês estavam falando, logo no início da nossa conversa, sobre você que trouxe, Luca, a pessoa que fica assim, rodando, rodando. Eu vou falar, eu preciso ter um objetivo. Onde eu quero chegar? O que eu vou falar? O que? Para quê? Como? Quando? Onde? Durante quanto tempo? Se eu não tiver essa base, como é que eu quero pedir aumento? É. O que eu sei dessa pessoa para quem eu vou pedir aumento? Ela é uma pessoa mais técnica, mais metódica. Então, eu preciso dar muitos argumentos para ela poder me ouvir. Ou ela é uma pessoa um pouco mais dura? Como que eu posso fazer? Como é que eu posso amaciar essa nossa conversa para depois trazer? O que é que eu tenho feito na empresa para essa pessoa prestar atenção e saber que eu mereço aquilo? Então, se você tem um batalhador durão, quer dizer, como é que você pode fazer para trazer a sua mensagem? Se você tem uma pessoa mais metódica, como é que você pode trazer mais argumentos? Se você tem uma pessoa que ela é mais amistosa, como é que você pode fazer de um jeito para ficar mais relaxada para outra pessoa também poder... Para entrar em tutoria. Tem um batalhador. Literalmente, a sua pauta, que é a expressão corporal. O corpo fala quando você se comunica. E isso, Yasmin, traz para mim o que eu aprendi também aí pela vida e aí eu transmito isso para os cursos. Que assim, quando você for falar, for apresentar um trabalho para a escola... Boa, agora atenção você que está precisando desses exemplos. Procurar sempre pensar assim. Que fio é esse? Tá. Pegar um fio, um fio imaginário que está aqui no chão e levar até o teto. Mas não para você ficar assim, dá uma ligeira destravada aí, quer dizer, ameniza tudo isso, porque você não é um engolidor de espadas. Quer dizer, o objetivo principal é você poder lidar bem com esse seu corpo. Já diria o Grey's Anatomy, né? Tem um episódio muito legal que fala da postura do Superman. Que eles falam isso. Faz a postura do Superman que tudo vai dar certo. Aí antes de entrar numa cirurgia... Entraram... Quer dizer, você puxar esse fio com isso, você já fica com o seu corpo sob controle. E a partir daí, muitas vezes as pessoas perguntam, o que eu faço com as minhas mãos? Você não tem que ficar pensando no que você vai fazer com as suas mãos. Deixe as suas mãos ao longo do corpo se você não quer saber onde colocar naquele momento. Agora, claro que eu devo evitar o quê? Colocar as mãos aqui. Aqui, porque parece que eu estou na defensiva. Ficar assim, olhando para o teto e falando, porque as pessoas vão falar, que viagem é essa? Que vibe é essa que eu não conheço? Ficar muito isto, isto, e curvado, quer dizer, nem para o chão e nem lá para o teto. Em que medida eu posso administrar esse meu corpo para eu poder olhar para você, 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 para você. Sem o quê? Ficar o tempo todo aqui, porque dá nervoso. Então, respira, porque isso tudo vai aliviar demais. Legal. Já começa daí. Ótima dica, né? Ótima dica. Tem muita gente que fica balançando assim, né? Também. Quando vai falar em pé, fica balançando. Passa o peso do lado para o outro, do lado para o outro. E outra coisa, os gestos muito agressivos. Você, Cris? Eu tenho pra caramba. Você tem? Ou? Ah, é? Não, ela estava só dando exemplo. Ela nem ia falar de você. Mas eu tenho, eu sou. Você, por exemplo, é. Eu, às vezes, nem estou brigando e parece que eu estou só do jeito de falar. Incisivo, né? Nossa, eu sou demais, cara. Vocês acham que são os principais erros que as pessoas cometem na hora de comunicar? Ai, eu creio que são os vícios de linguagem. O tá, o né, ok, o an, o i. Tipo. Tipo. Ai, tipo é muito, né? E tem um jeito de você sanar esses vícios de linguagem. Ou tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. É pontuação, né? Tá ligado. Eu fui lá, tá ligado. Aí eu peguei, tá ligado. E outra, nós fazemos muitas vezes isso porque você não consegue absorver o silêncio. É um segundo de silêncio e você não aguenta. Então, o objetivo principal pra deixar esses vícios aí pelo chão é simplesmente respirar. Você respira, o outro respira também e aí fica tudo muito mais tranquilo. Eu acho assim, ó. Por exemplo, eu gosto de erro, né? Dessa resposta. Assim, eu concordo com isso. Mas eu acho que às vezes tem caras, por exemplo, que muita gente fica zoando, mas que... Dá pra entender muito o que ele tá falando. O Dinho do Capital, né? Com o cara. A vírgula é o cara, né? No caso dele. Tem gente que a vírgula é o né. Dá pra entender total. Mas eu acho que o maior erro, a gente viu agora recente, não sei se você assiste Big Brother, mas eu acho que o maior erro de comunicação, de jeito de se falar, por exemplo, é a Larissa. Sabe assim? Ali um exemplo. Porque ela dá muita volta e ela fala uma coisa aqui e depois ela vai pra cá. Parece que tá afinando bateria, assim. Concordo. E você fica meio que sem entender. Eu não sei quem é. Eu não tô seguindo. Então, eu vou fazer às vezes do pessoal de casa que não tá seguindo. Como é que a Larissa fala? Dá uma... Ah, por exemplo, assim. Pensa, né? Que nem o que eu nisso tava dizendo. Era a história do tipo, né? Tipo, não sei o que. São vícios de linguagem, né? A pessoa tem um vício ali. Mas às vezes a pessoa tem até esse vício, mas você consegue entender o que ela tá dizendo. A Larissa... Tipo assim, eu pergunto... Tipo assim. É. Por exemplo, eu pergunto pra... Larissa, como é que você chegou até aqui? Faz quanto tempo que você tá na casa de vidro? Ai, adoro você. Eu acho super legal, assim, tudo que você faz. Eu tô muito contente de estar aqui. Cara, você daqui, vou apavorar. E aí vai ser muito legal. Mas assim, quando a gente sai daqui, aí ela começa a falar umas coisas... Ela não responde. E ela não responde o negócio e começa a falar o que ela vai fazer. Tudo muito no eu, assim, sabe? Eu, 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 eu. E às vezes uma pessoa comenta alguma coisa com ela, tipo, aleatória. E ela acha que aquilo foi um ataque. Então, é difícil de você... Meu Deus, imagina eu do lado da Larissa no BBB. Ela ia sentir eu atacando ela o tempo todo. E eu só pedi um açúcar. Sei lá, ela ia estar louca. Muito se fala de dicção dessa edição do Big Brother. Muito se comenta. É, porque eu acho que tá muito na escuta, né? A comunicação. Então, assim, pra você se comunicar, você tem que saber ouvir, né? Exato. Tem um começo, meio e fim. E tem gente que tem tudo na cabeça, mas não sabe como passar. Qual que é a principal diferença? O que que tem? É na mente? É o vocabulário. É medo mesmo. E às vezes a falta de vocabulário. E vocabulário, nós só iremos conseguir se nós lermos ou tivermos um ouvido rico. É, mas pra ter repertório é ler, né? Olha, precisa ter repertório. É. Você está falando do Arthur? Sim. Provavelmente ele lê muito, fez cursos de teatro. Ah, ele é ator. Ele é ator, né? Enfim, lê os sobres. Tem que ter esse repertório. Sabe aquele vídeo do professor Clóvis, que é do Brio? Que ele fala do Brio? Tem que ter Brio. Aquilo eu acho muito maravilhoso, porque ele fala assim, pega, ele fala de um livro, Kant, né? Que ele fala, ele fala, pega a primeira página e lê. Mas não, daí ele fala assim, aí você vai me dizer, mas professor, o resto do livro? Não importa. O resto do livro é tão desinteressante quanto a primeira página. Mas se preocupe em ler a primeira página e entender. Porque ele fala assim, não é possível você pegar um texto que alguém escreveu. A pessoa teve a capacidade de pensar aquilo e escrever. E você, que é um jumento, não consegue entender o que a pessoa quis dizer. Não, isso tem que mexer com o teu Brio. Eu acho maravilhoso esse vídeo. Porque é isso, se eu vejo uma coisa que eu li... Pô, tá na minha língua. Não é que tá em hebraico, entendeu? Tá aqui, ó. Eu aprendi esse idioma, eu nasci nesse idioma. Eu estou lendo e não entendo. Isso tem que me doer. Então, eu vou sentar, palavra a palavra. Vou descobrir o que cada um significa. Vou procurar sinônimo. Não sei, mas isso tem que me doer. Eu tenho que entender. Então, eu acho que é isso. Essa preguiça de conhecimento generalizado, assim. Que meio que... Ah, isso aqui é muito difícil. Eu não vou ler, não. Eu vou ver um vídeo. Às vezes eu posto... Eu gosto, às vezes, de postar alguns textos no Instagram. Não é sempre. Antes era mais. Mas, às vezes, eu posto. Aí, sempre vem assim... Ah, vou esperar virar filme. Ah, textão, que preguiça. Aí, quando eu vejo isso, eu falo... Não se preocupe, não é pra você. É pra quem quer ler. Não se preocupe. Ah, porque a pessoa acha que está me ofendendo. Tipo assim, está me zoando. Ah, textão. Querido, está tudo bem. Se você opta por não ler, está tudo certo. Está tudo bem. Segue aí, tua vida. Vai fazer outra coisa. Eu estou oferecendo... Exato. A possibilidade do texto. A leitura nos leva para outras paisagens. Eu considero a leitura algo tão rico. Você se torna melhor. Você aprende a conhecer mais as pessoas. Quer dizer... E você começa a receber também melhor. Porque eu creio que, na comunicação, um dos erros principais é eu achar que, porque eu falei, você irá entender. Será que eu considerei quem você é, a sua idade, o que você faz, suas referências? Eu preciso pensar quem é essa pessoa que me ouve. E, às vezes, nós não vemos isso. Imagina a sua dificuldade quando você tem que criar o stand-up sabendo que você terá públicos muito diferentes. Mas eu acho que a sala de aula me ajudou, porque eu tinha que explicar para 40 crianças o que era a multiplicação. Então, você acaba criando métodos de chegar em todo mundo. Esse é um ponto interessante até no trabalho. Como se portar no trabalho quando você é funcionário? Como você se comunicar para você não ser nem submisso e nem querer passar por cima da palavra do seu superior? Pergunta boa. Você foi muito chamada para fazer palestra para a empresa, para dar treinamento para funcionários e tudo mais. Eu sinto que você precisa observar primeiro o ambiente. Eu nem sempre observo. Observar bem o ambiente e saber. Agora é hora, nessa reunião, agora é minha hora de falar. Vou falar? Aumenta um pouco o volume da sua voz. Olha para as pessoas. Não olha para o chão. Não olha para o teto. Não olha para as suas mãos. E outra coisa, escreva antes pelo menos três frases ou três palavras para você ter aquele texto. Olha, eu faço lição de casa. Então, faz dois dias que eu faço um resumo do que eu gostaria de falar aqui, mesmo sabendo que eu não iria ocupar nem metade disso. Que não teria pauta. Que não teria pauta para isso. Mas, pelo menos, é algo que você traz. Se surgir, está na sua mão. Esteja preparada. Essa é a dica. Esteja preparada. Sem preparação. Sem conhecimento. Eu acho que esse lance da empresa, essa parte empresarial, até li um artigo que eu achei bem interessante, que fala que as pessoas que normalmente se dão bem em empresas, as empresonas mesmo, são as que são mais narcisistas. Então, porque elas têm esse peitinho de pombo, quer se colocar, quer mostrar o que fez, quer falar para você o que você fez de errado, por que você é melhor que ela. Então, ela começa a colocar, a diminuir um, aumentar o outro, aquilo vai chamando uma atenção. E o chefe, na maioria das vezes, está preocupado com o dele, na maioria das vezes. Sim. Quer ver quem que movimenta mais peça ali, do game. E quem movimenta mais peça, vai para o final. E quem movimenta menos, a planta da empresa, vai perdendo o seu espaço. Então, muito isso também é do narcisismo da pessoa. Eu acho que a naturalidade sempre ganha. Então, eu não sou muito da parte extremamente teórica, do que fazer, o que não fazer. Sempre perguntaram para mim, inclusive, essa parte de voz. Você toma alguma coisa, você não toma gelado, ou você toma o tal do rum, acho que é a conhaque, alguma coisa que aquece a corda vocal. Filho, eu estou gripada, eu tomo sorvete, sabe? Tomo nada, né? Não, nada. Então, assim, eu acho que é a naturalidade, e acho que tem uma base, que é aquilo que a gente falou no começo, que é o repertório que você adquire lendo. E entra aquilo que a Cris também falou, que é ler qualquer... Tem que ir naquele assunto que você gosta, porque isso vai te gerar prazer. E aí, as coisas vão rolando. Então, eu acho que esse ritmo, que nem ele fala aqui, de falar rápido, eu acho que não precisa. Se não é o ritmo dele falar rápido, não precisa falar rápido, pode falar devagar. É aquela história, voltando do G, que é um cara que fala devagar, e você compreende, e presta atenção em tudo que ele está falando, porque ele é carismático, é imã. É imã. Então, eu acho muito ruim até o comunicador que embosta a voz, sabe? Que fala assim, oi, tudo bem? É muito bom estar aqui com vocês. Adoro o programa. Um beijo. Pra todo mundo que tá... Ah, Fê. Gente, mas que voz linda, que ótimo. Eu adoro. Estamos aqui com ela, a Luca e a Unis Pendes. E ainda faz aquele, né? Luca. Luca. E aí? Muito obrigada por ter vindo. É isso. Pro ar. Vingiu, né? Vindo, gente. A sugestão que eu dou pra você é diminua um pouco a sua mensagem. Quer dizer, pra você falar mais devagar. Você vai ver que encontrando essa naturalidade e você ter menos coisas pra dizer, vai ficar muito mais fácil. Senão você vai terminar a mensagem assim, aqui, desse jeito, e a sua voz aqui. Então, tenha esse caminho pra naturalidade, mas também diminua o número de argumentos que você tem pra falar com o outro. Tem uma coisa, assim, seria talvez uma dica, que foi bem o que ele pediu, né? Uma dica. Eu acho que eu uso isso pra mim desde o começo e percebi que eu fazia isso e faço até hoje e não consigo ser diferente, assim. Que é nunca falar coisa que a gente... São palavras que... Tem palavras que só existem na escrita. E quando você vai falar aquilo, fica muito forçado. Tipo, porém, entretanto. Sabe umas coisas assim? Sim. Se é uma coisa mais natural, né? Um canal mais natural, não tão sério. Sem mesóculos, né? É. Exato. E aí, às vezes, a pessoa, ela fica tão... Ataca no simples, né? É. Exato. Então, eu acho que isso é uma coisa que me ajudou muito no começo, no meio. E até hoje, assim, às vezes eu recebo um texto e aí tá devido ao... Não sei o que, não, não, não. Eu falo, ah, por causa do... Porque isso te traz automaticamente uma coisa mais natural, mais próxima, né? Já aconteceu de eu fazer MC de evento e tal, o roteiro, tipo assim, ah, Beb, só entrega, só MC e tal. E ter um... Gostaríamos de convidá-los? Gostaríamos. Não, gente. Não gostaríamos de convidá-los nada. A gente quer convidar você, né? Pelo amor de Deus, a galera tá em casa, fazendo uma live. A gente queria convidar vocês, é isso que a gente queria. Isso. E se você for fazer uma apresentação também, primeiro escreva tudo que você tem pra falar. Escreva tudo e depois você vai tornando... Veja se você não tem muitas palavras complexas. Ou que não combinam com só. Não, veja, memoria, né? Já vai, já memoriza. Eu preciso escrever tudo. E fisicamente, né? Não é nem digitar. É, é. Então você escreve tudo. É o lado auditivo precisa. Também o escrever te ajuda pra essa memorização. E depois você vai o quê? Você vai retirando aquilo. Vai enxugando, né? Vai enxugando. Deixa a sua comunicação mais reta, mais objetiva. Quando eu escrevo um texto novo pra gravar, por exemplo, eu escrevo. Eu penso a piada e escrevo. E aí eu me gravo fazendo. Porque, obviamente, eu não sei de cor. Eu ainda não sei de cor. Essa parte deve ser difícil. Então aí eu faço lendo ainda, mas já lendo o... Porque eu me preocupo em... Como eu fiz muito roteiro, aí o roteiro de um jeito, a fala... Então eu me preocupo em escrever tá. Legal. Eu já me preocupo em escrever o... O modo que você fala. É, o jeito que eu falo o mais parecido possível. Aí eu gravo uma vez, lendo o menos lido possível. Que isso também é hábito, né? É você entregar um texto lido sem parecer lido. É uma das coisas mais difíceis que tem. É você tá olhando o TP, lendo e não parecer que você tá lendo. Isso é assim. E aí eu gravo e aí eu fico me ouvindo. Legal. Boto, boto, banho. Dirijo, me ouvindo. Mas imagina se todo tá, você lê está, né? Lê o R do pará. Tá bem? É, você está bem? Aí não tem piada. Vamos parar com isso. O R do parado, estacionado. A gente ia tudo lá, né? Se não vira uma inteligência artificial. É, vira Alexa. Exato. Vira o Google. O Google. Total. Sabe outra coisa também? Quando você vai, no caso, se apresentar, você foi convidado pra uma festa de formatura. Vai ser o Paraninfo. Então, ter o cuidado também de escrever e lembrar que você está escrevendo para os ouvidos. Sim. E não pra leitura. Sim. Quer dizer, você pode levar como se fosse leitura, mas você já sabe tanto tudo aquilo. E, por favor, sejam curtos. Nada de discurso de 20 minutos. E aquilo... Faça cinco e bem feito. É isso. Aquilo também que você falou sobre... Não quer dizer que eu... Você vai entender o que eu quero dizer. Então, é sempre importante saber qual é o público e a maneira de se comunicar. Às vezes, uma metáfora certa que você faz pro público certo, ele pega. Então, às vezes, a gente vai fazer evento corporativo. A gente sempre pergunta. Qual é o público? Com quem eu estou falando? Eu estou falando com a diretoria. Eu estou falando com as secretárias. Eu estou falando... Com quem eu estou falando? Porque, às vezes... Olha, eu vou falar. Fui fazer um evento uma vez, no dia da secretária. E aí chamaram. Eu e com as meninas e tal. Eu fazia um evento para... Reuniu. Era tipo uma clínica. Então, reuniu todas as meninas que trabalhavam. Todas as secretárias. Eles deram de presente o show para todas as secretárias dos médicos. Então, estavam todas as secretárias lá. E era o mesmo texto. Eram as mesmas piadas. Porque são mulheres e vão entender todas as piadas que a gente faz. Aí, indo para lá, eu falei. Cara, são secretárias. Aí eu fiz uma brincadeira. Eu não lembro exatamente como era, porque tem muitos anos. Mas eu falei assim... Poxa, a coisa mais chata na vida da secretária é que você fica o dia inteiro todo mundo ligando. Me arruma um encaixe. Me arruma um encaixe. Me arruma um encaixe. E você chega à noite em casa cansada e o marido quer um encaixe. É uma bobagem. Mas ali elas... Ali você ganhou. Entendeu? Que a pessoa vem assim... Meu Deus, isso foi para a gente. Foi escrito para a gente. Isso foi para mim. E aí a pessoa... Eita! Está aqui a comunicação. Está comigo. Ela está comigo. Sabe? Então, às vezes, uma bobagem faz toda a diferença. Mas não é bobagem, né? Isso é muito inteligente de se pensar e de se fazer. É. E quando você fala... Isso, me vem a palavra que é a essência da comunicação, que é a conexão. Exato. Como é que eu vou fazer para ficar conectado com o outro? Porque se isso não existir, para que você está lá? Nós estamos lá em função do outro. E como que nós vamos nos trazer? Quer dizer, é o outro que vai dizer se nós fomos realmente bons comunicadores ou não. E nós, às vezes, nos esquecemos que quem manda na história é o receptor. Total. É quem nos ouve, quem nos vê. É. Totalmente isso. Parece tão simples, mas eu creio que é muito complexo você ter essa humildade de observar, de ver como é que eu vou chegar mais até a mente e o coração. De quem está me ouvindo, né? É. Ele é o grande rei. O público é o nosso grande rei. Exato. É. E a linha de corte é sempre o público. Sempre o público. Sempre quem está... No caso, o ouvinte do teu discurso, da tua fala. Então, não adianta, como a gente estava falando aqui, você vai pedir um aumento. Quem é o teu chefe? Ele é um cara mais divertido? Não, não adianta você chegar com muita lábia, muitos vocativos e... Ele vai cagar. Ele vai falar, tá bom, queridão, passa amanhã. É. Vamos tomar uma cerveja, sabe? É, total. É. Não adianta. E se ele é o cara mais sério, não adianta você falar, aí, vamos tomar uma cerveja. Não. Ele vai falar, o que? Você está doido? Sim. É. Né? Não adianta. Com o chefe, eu também sempre tive uma postura mais assim, de quando eu vou levar um problema, eu já penso numa solução também, sabe? Sim. Para também não virar... Ah, perfeito. Isso é perfeito. Quer dizer... Isso é ótimo. Então, você quer levar a dificuldade para o outro resolver, leva a dificuldade, mas já traz a solução também. Com ideias de solução. O que você pode fazer? E com isso você está mostrando que você trabalha. Que você é proativa, que você está preocupada. Isso. Traga projetos dentro da sua empresa. Não faça o seu trabalho em cima só daquilo que você ganha. Mas daquilo que você quer ganhar um dia. É, totalmente. Ótima dica. Sim. Sim.